Vou dar o play. Vou contar a história pra vocês de um velho fenemê, um caminhão daqueles das antigas. Você vai ouvir essa música que se chama Velho Fenemê, que é uma das músicas do nosso novo álbum. Essa música, ela é muito interessante. Como todo artista, a gente sempre canta um pouco da nossa própria vida, né? E quando eu era criança, eu morei na casa dos meus avós durante um tempo, eu tinha um vizinho que tinha um velho fenemê azul. Todo dia, às 5 horas da manhã, ele ligava, ficava aquele ronco de motor. O ronco do motor do Fenemê é mais ou menos isso. E esse meu vizinho, também tinha os filhos dele, que é o César e o Renato. O César, inclusive, foi o que eu nunca mais vi na minha vida, esse amigo, amigo de infância. Foi o cara que me ensinou a fazer pipa e jogar bolinha de gude. Era vizinho, no campinho que tinha de perto de casa. Então, essa música que se chama Velho Fenemê, ó, vocês estão ouvindo o barulho aqui, é da cigarra, tem um monte de bicho ali. Tá ouvindo? É, no caso, é assim, Serra da Cantareira, no meio da selva, não pode se incomodar com o barulho de bicho. Então, esse Velho Fenemê, ele sempre marcou a minha vida. Ele sempre desenhou um pouco da minha própria trilha sonora, né? Aquele caminhão e aquelas marcas, daquele som, daquela imagem, né? Daquela história, daquela família. Depois eu apresentei o programa Brasil Caminhoneiro. O Brasil Caminhoneiro foi também uma coisa que sempre me remeteu muito a essas lembranças do Fenemê. E um dia apareceu uma reportagem lá sobre um colecionador de Fenemê, chamado Oswaldo Estrada. Então, isso deu aquele estalo pra eu relembrar a história daquele Fenemê que o meu vizinho tinha. Coisa que fica no subconsciente e tal. E a história desse Oswaldo Estrada é muito interessante, né? Que ele coleciona os Fenemês e ele falou sobre a vida dele, o Fenemê que o pai tinha, que não deixava ele dirigir pra ele não ser caminhoneiro e etc e tal. Histórias que são muito comuns no Brasil, né? Muitas músicas de caminhoneiro e tal também. Aí eu acabei misturando essas informações, né? Do velho Fenemê da minha infância com a história e criei essa música que se chama Velho Fenemê. Que tá aqui no nosso YouTube, nas nossas redes, tá no nosso Spotify, Deezer, em todas essas redes. Aliás, curta aqui o nosso vídeo, curte aqui, segue aqui a nossa página, segue a nossa página, segue o nosso canal. Então, eu fiz essa música em homenagem ao meu vizinho e em homenagem também a esse cara, que é o Oswaldo Estrada, que é o colecionador de Fenemê. E essas histórias se fundiram em uma só e essa música ficou, assim, muito interessante pra mim, né? Porque ela ficou com uma pegada muito sertaneja, né? Aquele solo de viola. Todo dia, eu perguntava para minha mãe, onde meu pai estava. Todo dia, ela respondia com um olhar tristonho, ele tá na estrada. É a vida do caminhoneiro. Eu gosto de música de caminhoneiro. Já tenho, essa é a terceira que eu gravo, né? Tem Estradas, que foi trilha do seriado Carga Pesada. Tem a Brasil Caminhoneiro, que é a abertura do programa Brasil Caminhoneiro. E tem Velho Fenemê. Essas três foram gravadas. Velho Fenemê é do último álbum. E tem mais uma ainda, que eu não gravei. Um dia eu gravo, que é a parceria que eu fiz com o meu primo Virgílio, que mora em Três Corações também. Enfim, tô contando pra vocês, nesses vídeos, algumas histórias das músicas que eu fiz pra vocês. Todo dia, ela respondia com um olhar tristonho, ele tá na estrada. Todo dia.